Como eu já não existe Os que não gostavam hoje até me chamam de paz Agora estás triste São bengas da cara toda mata panca sová Também não tem como eu tô fresh, fresh Rolling na via com cash, cash Jesus no pescoço então gablete Mata o beat mesmo sem estresse Oh gaga Godzilla Vamos ver fastão a fazer fila Tô no palco os trago sem bila Vocês sabem que o puto quila Oh gaga Godzilla Vamos ver fastão a fazer fila Tô no palco os trago sem bila Vocês sabem que o puto quila Todos dias benga novo Tô a deixar o estúdio on fire Trabalho não tô a dar confiança Eu não sou da tua laia Cota e me chamam de cota Eu devo ter feito batota Tamo a vir mais de cinquenta São duas vans controla a frota Peito tá gelado tô com diva Com quatro mulatas numa viva Uma nova flor lhe chamo Isa Uma galho é mina não me pisa Tá moda aula no game Só fazem coro mas sabem o name Passa massa fica lá com a tua fame Enquanto eu deixo essa cidade da flame Amor hoje lá não existe Os que não gostavam hoje até me chamam de paz Agora estás triste São bengas da cara toda mata panca sovaz Também não tem como eu tô fresh, fresh Rolling na via com cash, cash Jesus no pescoço então God bless Mata o beat mesmo sem estresse Oh Gaga Godzilla Mamãe vem afastão a fazer fila Todo palco os trago sem bila Vocês sabem que o puto quila Oh Gaga Godzilla Mamãe vem afastão a fazer fila Todo palco os trago sem bila Vocês sabem que o puto quila Oh Gaga Godzilla Sem estresse tipo Godzilla Dragão todo e mano façam fila Que o guia na quila qualquer beat humilha Três anos três plenos Grita aleluia tipo sou Paul Nelson Já não deviam chamar melhor Rap é da new school mas sim o melhor Kelson E eu tô com o Edson dos anjos mesmo do começo Educação mano vem do berço Antes de receber 100% do pagamento Mano eu não converso já não tropeço Hoje eu sou amigo do sucesso Mas lutei pra conhecer os melhores morrem cedo Não tem maca você teste music mesmo até morrer Como eu já não existe Os que não gostavam hoje até me chamam de paz Agora estás triste São bengas da cara toda mata panca sova Também não tem como eu tô fresh fresh Rolling na via com cash cash Jesus no pescoço então God bless Mato beat mesmo sem estresse Oh Gaga Godzilla Mamãe vem afastão a fazer fila Todo palco os trago sem bila Vocês sabem que o puto quila Ou Gaga Godzilla Mamãe vem afastão a fazer fila Todo palco os trago sem bila Vocês sabem que o puto quila Eu não tôixão chega Se bagunça Mas�� definitely vem afastão E não sei porque te tem sequer Oque que eu nunca Arkansas é feita Muiaولia